Hoje nós vamos fazer uma omelete de pizza, ou seria pizzalete. E essa receita vai poucos ingredientes, olha como que é fácil. Primeiramente vamos pegar aqui dois ovos. E aí é só colocar um pouquinho de sal e também pimenta do reino. Também é opcional, é a gosto. E agora ó, é só misturar até a gente fazer aí uma espuminha. E agora vamos pegar uma frigideira, vamos ligar em fogo médio. E aí vamos jogar um pouquinho de azeite, só um pouquinho só. E agora é só jogar o ovo na frigideira. Vamos deixar ele bem redondinho, né, porque a nossa pizza tem que ficar bem redondinha. Agora é só virar o omelete. E agora ó pessoal, desliga o fogo e aí coloca molho de tomate em cima do omelete. E agora com o fogo ainda desligado, vamos colocar queijo mussarela por cima. E aí tem como ficar ruim isso? E também pessoal, vou estar colocando aqui umas rodelinhas de tomate, só pra dar aquele gostinho. E olha que maravilha. Ó, presta bem atenção, porque esse aqui é o passo mais importante. Agora que a gente já recheou a nossa pizza, a gente vai deixar a frigideira esquentar um pouquinho, vai ligar em fogo alto. E aí a gente vai colocar um pouquinho de água. Começou a sair uma fumacinha, aí agora é só você jogar a água dos dois lados. E você vai tampar. E aí vai esperar alguns segundinhos até o queijo derreter. Quando você ver que o queijo derreteu, você já pode desligar o fogo. Assim a água vai gerar um vapor e vai cozinhar a mussarela. Parece que o queijo derreteu completamente. Nossa, olha isso, que delícia, gente. E agora, joga um pouco de orégano por cima, só pra dar aquela finalizada. E eu acho que uma azeitonia também vale, né? Então vamos colocar umas azeitoninhas aqui, só pra ficar mais bonitinho o nosso omelete de pizza. E já está pronto a nossa receita, pessoal. Olha que delícia que a gente acabou de fazer. E agora, pessoal, é só a gente transferir aqui para um prato e se deliciar com esse omelete de pizza. Vamos ver, hein? Nossa, ficou parecendo uma pizza mesmo, né, gente? Ó, queijinho. E agora vamos ver. Hum, nossa. Eu acho que foi o melhor omelete que eu já fiz. Hum. Nossa, azeitona. Hum. Gente, muito bom. Nossa, sensacional mesmo. E super fácil de fazer. Vocês viram, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já sabem, deixa aquele like. E também, se você por acaso não é inscrito no canal, ó, aperta no botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscreva que eu garanto. Vocês não vão se arrepender. E também, compartilha esse vídeo para todos os seus amigos, beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.